O PROCON começou uma série de fiscalizações nos postos de combustíveis para avaliar se os preços dos insumos estão abusivos. A operação fiscalizatória acontece depois de denúncias recebidas pelo órgão de defesa dos consumidores. A reportagem está aqui, pode balançar. A ação do PROCON que fiscaliza o aumento nos preços dos combustíveis teve início nesta quarta-feira em um posto de governador Valadares. Ao todo, 59 estabelecimentos do segmento no leste de Minas vão passar por averiguação. A coordenadora do PROCON conduziu a fiscalização. Considerando as denúncias recebidas no órgão do PROCON, a equipe de fiscalização tem comparecido aos postos de combustíveis para evitar que haja o aumento injustificado do preço dos combustíveis. Paulo Roberto sentiu no bolso o impacto da subida nos preços. Ele precisou substituir o veículo por um outro, mais econômico, e garante que não está fácil. O jeito que está indo é complicado. O combustível subindo, os alimentos, tudo sobe. A coordenadora do PROCON conta que a operação fiscalizatória foi realizada tendo em vista as denúncias que a instituição recebeu. Ela explica como é possível identificar se o aumento no valor é excessivo ou está dentro da normalidade. A análise do preço abusivo é feita por uma equipe técnica, que olha se a alíquota está acima da permitida. Então, é uma análise criteriosa. É feita a variação do valor comprado, adquirido e o valor repassado para o consumidor. O novo governo federal prorrogou a isenção dos impostos federais PIS, PASEP e COFINS que incidem sobre os combustíveis. Até o dia 28 de fevereiro, a gasolina, o álcool e o gás natural veicular estarão com as taxas zeradas. O objetivo é coibir a prática dos preços abusivos. O governo desonerou, através de uma medida provisória, 1.157, em que prorrogou essa desoneração com o valor dos tributos federais que incidem sobre os combustíveis. Sendo assim, a gente acredita que o município de Valadares irá, através dos postos de Valadares, irão diminuir o valor do combustível. O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, afirmou que vai multar as empresas que venderem combustíveis com valores acima do estipulado. O secretário, o Ad Damous, publicou em uma rede social que é inaceitável e inexplicável a alta da gasolina, já que não houve aumento no preço internacional do barril de petróleo. José Geraldo é taxista. Devido à instabilidade no preço da gasolina no Brasil, com frequentes aumentos e quedas, ele fez uma alteração no automóvel e passou a utilizar o gás natural veicular como combustível. Vale a pena. Mesmo o combustível ter dado uma baixada, o GNV não baixou, ficou lá em cima, porque subiu bastante. Naquela sucessiva subida de preço de combustível, o GNV subiu demais da conta e não baixou. Mas, mesmo assim, ainda vale a pena. A orientação do PROCON de Governador Valadares é que os consumidores baixem o aplicativo educaçãofiscal.mg para acompanhar os valores que estão sendo praticados em Governador Valadares. E, na hora de abastecer, optar pelo menor preço. Então, o trabalho do PROCON e a gente vai acompanhar de perto. Esse é o aplicativo, né? Encontra educaçãofiscal.mg. Aí, acessa o aplicativo e vai ver onde está o melhor preço. É, essa explicação tem sentido. Se não houve aumento no preço internacional do barril, por conta de que, então, que está tendo essa alta, né? Ah, estranho, mas muito estranho.